Continuação do Audio Tutorial Ah, aumenta o ataque especial Estava com o saco aberto, meu personagem Não 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 Ok Ok, cuidado aí É que eu ainda não fiz isto aqui, sabem? Estou com o fazer um tutorial para atirar assim ao vídeo É que eu ainda não fiz isso aqui Eu vou cancelar que eu não conheço Eu vou cancelar que eu não conheço Eu vou cancelar que eu não conheço Vamos ver aqui Você sabia que pode tirar seu pokémon da pokébola? Às vezes eu vou deixá-los tomar um pouco de ar fresco. Ui, a sério? Parece que seus cogumis gostariam de sair da pokébola. Gostaria de trazê-lo pra fora? Sim. A sério? Cabalheiro, uma pessoa que cura o centro pokémon. Cidade, viz, seis. Meteorite, Strato, duas esquerda. Meteorite, um abaixo, mirando assim, arriba. Strato, homem, dois avassalas de um anjo jovem, três menino, um abaixo. Cabalheiro, uma pessoa que cura os pokémons. Centro pokémon, seis pessoas que curam os pokémons. Quatro, arriba, mirando assim, abaixo. Agora os pokémons estão vindo pra fora. O que é este? Já curou? Agora é assim que se cura. Tá bem. Os gays agora já querem sair das pokébolas. Este radical rap está mesmo radical. Então é um mercado. Quatro pra esquerda. Umas pra esquerda. Umas pra cima. Quatro pra direita. Umas pra cima. Arriba, umas pra esquerda. Arriba, umas pra direita. Arriba, cima, barro, baixo. Direita, direita, esquerda, esquerda. Pessoal, é muito igual praticamente. Este jogo está em portugueses em inglês. Entrei... Sim senhor. Você conhece o Professor Carvalho, certo? Sim. Convê, convê. A encomenda dele chegou e você poderia levar para ele? O funcionário do mercado te deu a encomenda para ser entregue ao Professor Carvalho. Obrigado. Esculponido, parece muito feliz. Por quê? Homem, uma arriba, duas esquerda, mirando a si e a direita. Esculponido, é um tio que estou aqui. Por quê? Porque eu não... Esculponido, é um tio que estou aqui. Queres que mete outra vez na bola? Não sei. Os gachos agora estão para fora, os bichos andam atrás de nós, estão travados. Homem, quatro arriba, jovem, mulher, um cidade, um homem, quatro arriba, cidade, uma derecha, uma derecha. Deve me abandona. Cidade, uma. Vamos lutar, filho, que já fiques contente. Tu gostas de empurrar, é que eu sei. Casa, ato, centro, e ser, vinte e dois, centro. Pokémon, um casa, ginásio, academia, mercado, ao norte, ao sul, ao oeste, ao oeste. Uma esquerda, uma esquerda. Não está muito feliz, meu pequenino. Tordinho. Dez esquerda, dez esquerda, dois... Uma esquerda, dois abatos. Enquanto o relacionamento eu sou. Não apressou. E cá está na batalha. Vamos lá porque ficas mais feliz. Rap Tata, se pode unir o espó dopo? Outro vir, vou apressar. Vem cá está na batalha. Esqualvam e o espódio... Matar. Amor. Ander. Supera em baile, rap Tata. Um selvagem, rap Tata, o solvige. Esqualvam e a Voidete de ataque. Matar. Muito bem. Escapoi-me. A Voidete é até que escapou um ataque. Cidade de attack. Have a attack? A gente está selvagem de maiores. Colomiga, 29 pontos de experiência. E segundo nível. Colomiga subiu para o nível 8. Saúde máxima, mais dois. SC, ataque mais dois. Defensa mais um. SP, ating mais um. Defesa especial, mais um. SPF, mais dois. Saúde máxima, 26. SC, ataque 17. Defensa 12. SP, ating 12. Defesa especial, 12. SPF 18. Hum, é que já vai o ataque físico. Colomiga prendeu ataque, que ataque? Agora é o ataque rápido. Mas está porreiro. É o ataque normal. Espeçou. O Ender sei que é fogo, que já os conheço. Menina cidade ao norte, Miriam. A sua cidade de Palha, 3 derecha, 21. Despeço para a direita. Vamos para o sul. Mais um adversário. O Pochina selvagem apareceu. Pochina. Opa. 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 Há louro. Opa. Há dois. Opa. Já passou. Opa. Opa. A esquerda. A esquerda. A esquerda. Opa. 1 esquerda, oito aba... 4 direita, uma... 2, 3, 4... E onde está? Poste 1, 11, poste 2, poste... Cienti, worker F, 3, a... Cientista, 1, worker, cientista, de Carvalho, 9 arriba, 9 arriba. Aqui está o professor Carvalho. Carvalho, o Estrado, como está meu antigo Pokémon? Bem, parece estar ficando mais apegado a você. Nem por isso não dá triste. Você deve ser talentoso como um treinador Pokémon. Por quê? Você tem algo para mim? Estrado entregou uma encomenda para o professor Carvalho. Missão cumprida! Ah, é a Pokémon personalizada que eu havia pedido. Obrigado. Estrelo, vovô. Eu gostei. Estrelo, eu quase esqueci. Para que você me ligou? Carvalho, ah, certo. Eu tenho um pedido para vocês dois. Em cima da mesa está minha invenção, a Pok Agenda. Isso registra automaticamente os dados dos Pokémon que você viu ou capturou. É uma enciclopédia de alta tecnologia. Carvalho, Estrado e Estrelo, leve-os com vocês. Estrado ganhou uma Pok Agenda do professor Carvalho. Carvalho, você não pode obter dados detalhados sobre Pokémon apenas nos vendo. Você deve capturá-los para obter dados completos. Então, aqui estão algumas ferramentas para capturar Pokémon selvagens. Estrado ganhou 10 Pokébolas. Estrado ganhou umas Pokébolas no bolso de Pokébolas. Quando um Pokémon selvagem aparecer, primeiro diminua um pouco a sua vida e depois jogue uma Pokébola para capturá-lo. Isso nem sempre funcionará. No entanto, um Pokémon saudável pode escapar. Você tem que ter sorte. Fazer um dia completo sobre todos os Pokémons do mundo? Isso é o meu sonho. Mas estou muito velho. Não consigo fazer esse trabalho. Então, quero que vocês dois realizem meu sonho para mim. Deixe assim, vocês dois. Este é um grande momento da história dos Pokémons. Estrela, tudo bem, vovô? Deixe tudo comigo. Estrado, me falaram para eu te dizer que eu desestarei isso mesmo adorando, mas eu não precisarei de você. Você, já que eu vou pegar emprestado o mapa das cidades da minha irmã. Eu até falei para ela não te emprestar nenhum, mas, Estrado... Não se preocupe em vir até a minha casa depois disso. Mas eu vou escalar o mapa, que eu sou assim. Não é difícil. Pokébola. Duas direita. Minha Pokébola. Duas direita. De Pokébola. Duas Carvalho. Uma rima. Minha Rima. Pokémon. Sai. Carvalho. Blog. Tu sei em você. Ou Easy ou Pokéagenda. Como é que vai a evolução da tua agenda? Vai parada. Não fiz nada ainda. Pode dar aqui. Pode postar a mulher dela aqui. A quantidade de progresso que você fez da sua Pokéagenda é... A... A... Progresso que você fez da sua Pokéagenda é... Vejamos. Você viu três Pokémons e capturou zero Pokémons. Pode dar. Avaliação do Professor Carvalho. Você ainda tem muito o que fazer. A sério? Em cada pedaço de grama que você vê e procure por Pokémons. Muito bem. Vamos aí. Sou o Sol. E vamos para a Casa do Estéreo. Casa do Estéreo. Sete aqui para um esquerda. Quatro esquerda. Quatro esquerda. Três, quatro. Cinco arriba. Duas. Duas derechas. Uma arriba. Uma arriba. Uma derecha. Duas esquerda. Uma arriba. Este aqui ainda tem muita coisa do red. Uma derecha. Uma arriba. E agora não era. Não estás em um mapa. Mapa das cidades. Quatro da IC. Quatro arriba. Uma derecha. Três arriba. Um mapa direita. Um vovó pediu para você fazer uma busca. Nossa. Isso é preguiça dele. Aqui isso vai te ajudar. Estrado recebeu um mapa das cidades de da IC. Bem parecia que ia dar. Estrado colocou um mapa das cidades no bolso de chave. Você pode usar o mapa das cidades para saber onde você está. Ou verificar o nome de algum lugar. Muito bem. Vamos para o sul. Cidade de Palete. Uma derecha. E vamos começar a capturar a pessoal. Homem bordo. Casa de Estrado. Um homem bordo. No casa de Estrado. Casa de Laboratório. Algo norte a um sul. Algo três esquerda. Foi, coar. Espa esqueira. Casa de Estrado. Um burro esquerda. Foi, coar. Pico claros nos pokémonos. Mas o meu lugar vai estar fora. No resto. Mas o meu lugar em primeiro vai ser um castigo. Acho. Um Zigzag-Zone selvagem apareceu. Um Zigzag-Zone. Escola-me. Eu escolho você. No médio. Não tem outro. Burtar. Zigzag-1, simbola. Tem menino envio de 2. Escola-me baixo envio de 2. Saúde atual 26 horas 20. Vamos utilizar o Kick Attack. Isso é complicado para capturar pessoal, não vai ser fácil de capturar porque eu já estou muito mais forte. Que nível é? Acho que aqui já dá. Isso, este é meu. É o meu H. Tinha que baixar mais a vida dele, imagina se eu vou arriscar. Você pode rir aqui, não é? A gente vai entrar aqui. E eu não vou errar. Eu acho que isso aqui. Se você goste de entrar, voce vai até. Eu estou sério, não esquece de comprar um local. E agora eu vou ficar com um local. Isso é importante. Fala só, você pode entrar aqui. Não está fácil de capturar, pessoal. Mas eu consigo. Um batata selvagem apareceu. Batata macho NB4. Tal mil de batata. Escolho de você. Ah, acho que já aconteceu mais, acho eu. Murtar. Tem que ver. Investida. Tem que ver. Usou um NB. Vamos ver se o que é. Um selvagem batata nos ouvintes. Murtar. Batata macho NB4. Escolho de baixo NB8. 31.25%. Agora acho que vai, caralho. 81%. Volta. Ora é uma batata. A batata. Temos o nosso primeiro Pokémon. Um miga no 25 pontos de experiência. Você. Ah. Ah ele nunca quer dar o nome não. Bem. Aceitar. Aceitar. 0 Tenho de comer o Pokémon e assim que nós apanhamos, pessoal. Vamos aqui mais um. Vem bem. Meu deus semifragem apareceu. Miau já. Meu deus semifragem como definir o inimigo. Estou a mim de meu deus abri-a-rede. Este é o que acho que nos dá moedas, pessoal. Se consumir, eu exposto você. Como é que eu estou a apanhar? Não tenho que matar. Se consumir, eu exposto o Pacto. Se consumir, eu enxergue. Notar. Investida. O selvagem de hoje usou o Pacto. O movimento do Pacto. Se consumir, eu enxergue. Investida. Isso! Investida. Meu deus semifragem. 71.43. O selvagem de hoje usou o Pacto. O movimento do Pacto. Se consumir, eu enxergue. Ah. Isso! Margarinho. Vai achar muita vida dele. 42.86%. Investida. Vai de uma investida. Descrito. Isso! Vamos capturá-lo. Bolsa. Boa aqui, Pacto e Bolas. Nunca se esqueça a pessoa para cantar entre os separadores das bolsas e lá de seta para a direita. As bolas estão no separador específico. Estratos, um Pacto e Bola. Vou tirá-la. O cara vai ser meu. Alheita! Ah, é o que foi capturá-lo? Tem continuação. Procure a próxima parte.